O que distrai a humanidade O que te faz olhar pro céu e pedir piedade O que nos faz pensar que não é aqui mesmo Que não precisamos dar o melhor de nós mesmos E quem te priva a liberdade Sem olhar pro seu umbigo e pras suas maldades E quem te priva a liberdade Sem olhar pro seu umbigo e pras suas maldades E quantas vidas já se foram em nome da tua verdade E o valor de quem te segue não é maior do que tua vaidade Consigo ver a tua beleza nadando em sangue e maldade E quantas vidas já se foram em nome da tua verdade E quantas vidas já se foram em nome da tua verdade O que distraia a humanidade? O que te faz olhar pro céu e pedir piedade? O que nos faz pensar que não é aqui mesmo? O que não precisamos dar o melhor de nós mesmos? O que te priva a liberdade? Sem olhar pro seu umbigo e pras suas maldades E o que te priva a liberdade? Sem olhar pro seu umbigo e pras suas maldades Quantas vidas já se foram Em nome da tua verdade E o valor de quem te segue Não é maior do que tua vaidade Consigo ver a tua beleza Nadando em sangue e maldade E quantas vidas já se foram Em nome da tua verdade E o valor de quem te segue E quantas vidas já sevem Ele Tudo Zogo Pau